Olá pessoal, eu sou Otávio Lopes e hoje no TechWord você vai conferir como mudar o idioma da voz de navegação do Google Maps. Hoje o tutorial do TechWord vai te ensinar a você estar alterando o idioma da voz que entrega informações dentro do aplicativo de mapas do Google. Então, confira no TechWord! Antes de começarmos a se atualizar aqui com o TechWord, já quero convidar você a já deixar sua reação desde o início, compartilhar o vídeo para seus amigos também se atualizarem conosco e depois seguir nosso perfil, o perfil do TechWord, para você ficar sempre atualizado com nossos vídeos. Como alterar o idioma da voz de navegação no Google Maps? Depois de atualizar o seu aplicativo Google Maps, abra o app de mapas e clique no seu avatar com a sua foto no canto superior direito. Clique em configurações. Clique agora em configurações de navegação. Agora você vai clicar em seleção de voz. Na próxima tela, agora escolha o idioma que você deseja que o navegador se comunique com você, para te entregar as informações no aplicativo de mapas. Para configurar, é só clicar acima do idioma escolhido e será configurado automaticamente. E pronto, o idioma da voz de navegação no Google Maps foi configurado. Pronto, agora que você sabe como trocar o idioma da voz de navegação no Google Maps e esteja querendo trocar para outra língua, é só seguir o nosso passo a passo e configurar de acordo com o idioma que você deseja. Essa foi mais uma edição do TechWord. E agradeço a sua presença até aqui no final do nosso vídeo e lembro a você de não esquecer de deixar sua reação, seu comentário sobre o vídeo e estar compartilhando para os seus amigos também se atualizarem sobre a tecnologia conosco. Não esquece também de seguir nosso perfil. Segue o perfil do TechWord para você se manter sempre atualizado com nossos vídeos compartilhados nas redes sociais. Muito obrigado e até o próximo vídeo. TechWord, a tecnologia está aqui. TechWord, a tecnologia está aqui. TechWord, a tecnologia está aqui.